E aí, pessoal? Hoje eu vou trazer aqui pra vocês um filme de 1991, que há muito tempo eu queria assistir, que é Thelma e Luiz. Esse filme é considerado um filme cult, mas um filme muito além do tempo ali, um filme muito bom. Nossa, esse filme, sério, se tu ainda não viu, assista. Não pensa assim, ah, é um filme dos anos 90, coisa ultrapassada. Não, é um filme maravilhoso. A gente tem a Dina Davis, que ela fez Os Fantasmos Se Divertem nos anos 80. Ela fez A Mosca, vários filmes. E a gente tem a musa Susan Sarandon nesse filme, que fez muitos, muitos filmes e continua fazendo. E ela, que é a Luiz, e a Dina é a Thelma, né? A gente tem o Brad Pitt, numa aparição, ele bem novinho. O Harvey Kettle também. E o marido da Thelma, que é o Christopher McDonnell. Esses são os mais interessantes que tem no filme, o elenco mais conhecido. Mas, então, a gente tem aí duas amigas. A Thelma, ela é completamente alienada do mundo. Ela casou muito cedo. Ela tinha ali um relacionamento bem ruim com o marido dela. O marido não dava muita importância pra ela, não deixava ela sair. E ela acabava ficando em casa, só fazendo as coisas de casa, cozinhando e tentando agradar ele. Não dava muito certo. Então, o relacionamento ia de mal a pior. E ela tem essa amiga Luiz, que é mais velha, que é meio vida louca. Ela é uma garçonete. Mas, ela gosta muito da Thelma. E ela propõe acabar fazendo, tipo, uma viagem no final de semana. Porque ela ia pegar folga e ia pra casa do chefe dela, que tava oferecendo um final de semana e tal. E aí, a Thelma ficou de pedir pro marido dela. Mas, resolveu acabar fugindo, porque o marido não ia deixar. Então, quer saber? Eu vou. E ela acabou indo, levou um monte de coisas. E aí, que começam a acontecer várias situações. Porque a Thelma, eu não sei, mas me pareceu que ela é uma personagem que ela não sabe da maldade que tem no mundo. Então, a Luiz, ela já era mais, assim, né? Ela já era bem vivida. Só que, ao mesmo tempo, ela sabe, né? Das coisas que acontecem. E elas acabam parando ali num barzinho, porque a Thelma pediu, do meio da noite, um barzinho country, bem legal. Diga-se de passagem. Só que, um cara começou a se engraçar pra cima da Thelma. E ela achou aquilo engraçadinho e resolveu dançar com ele e tal. Tudo bem, ela não levou na maldade, né? Só que aí, ela começou a ficar meio tonta. E acabou saindo pro estacionamento junto com ele. E ele tenta estuprar ela. Só que a Thelma, a Luiz vê, vem correndo e... Meio que atira nele. E aí, aí tá o plot. Eu não falei nada aqui. Mas aí, que tal o plot? Porque era pra ser uma viagem normal, né? Que, realmente, elas fariam só ali no final de semana. Só que tudo se transformou, porque aconteceu esse incidente. E elas ficaram com muito medo de serem pegas e culpadas e coisas assim. E aí, resolveram fugir. Só que aí, elas foram fazendo uma aventura atrás da outra. Que só foi piorando a situação. Apesar de que o detetive, eu acho que ele realmente queria ajudar elas. Elas, talvez, não fossem ser presas, sabe? Uma coisa que um pessoal fala desse filme é que, no fim, as duas eram apaixonadas e que era um casal lésbico. Mas, eu não acho, assim, casal lésbico, não. Mas, que, tudo bem. Elas poderiam ter uma paixão ali. Poderia, porque no final do filme acontece uma coisa. Aí, eu dei um spoiler, mas... Eu acho que pouca gente notou isso que acontece. Mas, enfim. Esse filme, ele vale muito a pena assistir. A trilha sonora é maravilhosa. A fotografia é maravilhosa. Não, é sensacional, sério. E, ainda mais que ele ganhou, né? Vários prêmios. Globo de Ouro, Melhor Roteiro. Um monte de coisa. Então, imagina. Um elenco dessas. Uma fotografia dessas. E mais uma trilha sonora. Não, não tem como, né? É um filme muito bom. Aqui no Google, tá falando que tá na Amazon Prime. Eu não sei. Se tiver, eu acho que vai ser aquelas outras MGM, Paramount Channel ali, sabe? Não vai estar na Amazon normal. Então, é mais fácil, eu acho, que assistir online.